Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano e hoje vamos fazer aqui mais um vídeo falando a respeito de espadas e faz um tempo que eu não gravo vídeo de madrugada, que eu não gravo vídeo de resposta, mas estamos aqui novamente esse vídeo que é uma resposta para o Johnny do canal Academia da Espada e se você não me conhece, meu nome é Luciano, eu sou praticante de artes marciais desde 2003 sou faixa preta kintudan de ninjutsu e também praticante de rima, inclusive temos aqui uma espada tipo okenshot, tipo 15A que eu estou fazendo essa espada, não está pronta ainda, mas está aqui, vamos falar a respeito de espada hoje e como eu disse anteriormente, esse vídeo aqui é um vídeo resposta para o Johnny ele fez um vídeo, postou nessa quarta-feira, um vídeo quebrando mitos sobre a katana, sobre a espada japonesa ele fez uma lista de mitos que ele estava comentando e trazendo um pouco mais de informação a respeito dessa espada para o público e de fato eu concordo com muitos pontos, o Johnny é um cara que conhece muito de espada ele tem um acervo gigantesco, ele conhece bastante a respeito da história e tem vários pontos ali que de fato eu concordo plenamente outros, tipo, eu faria algum comentário assim, tipo, como por exemplo a questão da katana ser curva ele fez ali uma explicação a respeito de por que a katana é curva mas eu diria que a katana é curva não porque escolheram que ela fosse curva mas sim, isso aqui é o resultado de diferenças na contração do aço durante o tratamento térmico feito na espada então o tratamento térmico diferencial que ocorre na katana deixa a parte do fio mais duro enquanto que o dorso fica macio e essa diferença no aço faz com que a espada curve para trás a curvatura ela é simplesmente uma... é um efeito colateral que acabou o pessoal gostando bastante disso, mas a katana não é curva porque o pessoal queria que a espada fosse curva ela é curva porque o pessoal queria um fio duro e um dorso macio com o material e com as técnicas que eles tinham ali naquele período então esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar segundo com relação ao manejo da katana contra armadura isso tanto a katana quanto também a espada europeia então a gente tem técnicas de manejo de ambas as espadas a gente tem técnicas tanto da espada europeia quanto da katana de como que se empregam essas armas contra adversários de armadura mas a gente tem que levar em consideração que nem todo mundo que estava em campo de batalha estava com o mesmo nível de proteção e eu não estou falando apenas assim de tipo a armadura de um ser mais cara que o outro não, a grande maioria dos soldados seja no Japão ou seja na Europa utilizavam pouca armadura então você pega no caso por exemplo os ashigarus no Japão muitas vezes o ashigaru tinha o do que é a proteção do tronco às vezes alguma proteção no ombro que é bem pequena não se compara com o sode da armadura do samurai a cabeça era protegida com gingaza que é aquele chapéu que parece um cone o rosto todo exposto, o pescoço todo exposto no braço tinha às vezes uma proteção aqui o cotê mas o bíceps geralmente estava bem pouco protegido a parte interna quase totalmente desprotegida e na perna normalmente se tinha a parte da canela protegida a cintura às vezes tinha uma parte da armadura ali protegendo mas não protegia tanto também então o nível de proteção da armadura de um shigaru, de um soldado a pé era muito baixo quando comparado por exemplo a um samurai de casta mais alta que ia estar com uma armadura muito mais completa isso também acontece na Europa então você tem o manejo da espada você tem esse manejo da espada mais tradicional empunhando a espada pelo cabo isso aqui usa para pegar o pé rapado você pega o soldado a pé, talvez um arqueiro geralmente esse pessoal tinha uma proteção muito mais leve porque era necessário esse pessoal não estava andando a cavalo então a armadura completa, aquela de metal que cobre o corpo inteiro tem só uma fresta ali para você ver isso aí era para o cavaleiro, para o nobre o cara que tinha um cavalo e se movimentava com a ajuda daquele transporte dele o cara que ia caminhar daqui até 50km lá na frente e depois ainda chegar lá e enfrentar o campo de batalha esse cara tinha o mínimo de proteção necessária então também a mesma coisa, proteção no corpo às vezes um capacete poderia ter alguma proteção no braço uma coisa na perna mas muitas vezes boa parte do braço estava desprotegida boa parte da perna estava desprotegida da cintura para baixo muitas vezes não tinha muita proteção rosto exposto então para esses caras você tinha esse manejo da espada de forma mais tradicional quando você topava contra o nobre que estava com a armadura completa que a espada já não corta porque espada nenhuma corta a armadura de placa você usa técnicas específicas em que você emprega o houseford você usa a espada dessa maneira principalmente mais para poder se defender e chegar perto e utilizar técnicas de chaves e quebras a brasari e se possível acertar a fresta da viseira às vezes largar da espada pegar a viseira do cara levantar e puff dar uma estocada no rosto dele ou de repente bater com a guarda com o pomo nesse adversário então o uso da espada contra a armadura muitas vezes era contra indivíduos que não tinham uma armadura tão completa assim a grande maior parte do pessoal que estava em campo de batalha tinha um nível de armadura bem mais baixo bem menos proteção do que comparado ao cavaleiro ou a um samurai de alta casta bom e agora vamos começar a chegar na outra parte que é do manejo da katana novamente com relação à defesa então uma ideia de que a katana quando você usa a katana você só esquiva e tal e corta isso é bobagem porque não é só isso isso existe mas não é só isso então com a katana você bloqueia sim então a gente na bujinkan a gente pratica muito contra outras armas especialmente bastão bastão bate forte e alcança muito longe muitas vezes você não consegue recuar a tempo e a única coisa que você consegue fazer é se esconder atrás da espada coloca a espada aqui e o bastão bate e você se protege com a espada então a gente costuma proteger utilizando a espada e geralmente a gente defende tentando usar o dorso da espada ou talvez a face da espada mas a katana é uma espada rígida ela praticamente não tem a flexibilidade de outras espadas então a katana consegue fazer isso ela consegue bloquear com a face coisa que outras espadas não conseguem mas existe sim bloqueios defesas onde você utiliza o fio da espada tem defesas onde você vai ter que às vezes colocar a outra mão aqui com apoio para defender um golpe mais forte especialmente de armas pesadas como bastão ou talvez uma nagnata um bicentô armas de haste que produzem muita energia são muito fortes então fica mais difícil de bloquear e às vezes você precisa utilizar a outra mão como apoio para conseguir segurar um golpe então existe sim bloqueio com o fio da espada mas geralmente a gente busca realizar o bloqueio utilizando a face ou o dorso da espada e por último um outro ponto que é a questão da esquiva que é um ponto que agora eu tenho que discordar do Johnny mas assim existe sim a possibilidade e técnicas onde você desvia do golpe da espada então o golpe da espada está vindo contra você e você desvia isso a gente chama de tai sabaki é utilizado em diversas artes marciais japonesas então essa é uma forma de você se defender da espada independente se a gente está falando de uma luta utilizando uma katana ou uma espada como essa ou uma rapeira ou um espadinho ou seja lá o que for se você está com uma espada e o outro cara está com uma espada o que você busca é tocar sem ser tocado atingir o seu adversário sem que ele consiga te atingir porque se você me atinge mas eu te acerto com um golpe disso aqui a possibilidade de você sair gravemente ferido e talvez morrer também é muito alta inclusive é uma das críticas que o pessoal tem hoje em dia com relação a esgrima olímpica que é muito recorrente os pontos em que os dois se acertam então ali os dois morreram se fossem espadas de verdade e isso é exatamente o que você não quer quando você tem uma luta de espadas e você está sem armadura então geralmente existe uma troca de golpes não são muitos golpes geralmente as lutas acabam em questão de instantes não se prolongam não existe um duelo de espada que dure 5, 10, 15 minutos isso é uma grande bobagem muito antes disso alguém já está ferido já vai estar ali fora de combate vai estar com uma lesão muito mais grave então geralmente o que acontece é que durante uma curta troca de ataques você consegue realizar um bloqueio defende a espada do seu adversário e realiza uma contratécnica e se o adversário não conseguir responder você atinge ele e acabou ali então existe essa interação que você pode bloquear e realizar uma contratécnica mas existe também um caminho que é você evitar o golpe da espada do seu adversário e realizar um golpe bem sucedido então por exemplo eu posso estar em uma postura como um jodano kamai uma postura aqui com a espada em cima isso existe também com a espada europeia e com outras espadas e um adversário pode vir tentar uma estocada contra o meu corpo e quando a estocada vem eu saio e acerto ele com a minha espada muita gente pode estar falando você está falando isso mas quer ver se fazer isso num combate real com um spam coisa desse tipo que aí também é um outro ponto que eu não estou falando isso da minha cabeça que eu acho que as coisas são assim isso é visto em outras fontes em outras tradições então só para exemplificar vou colocar aqui um pedaço um trecho de Katolishin Toriu uma escola que eu não pratico que eu não faço parte e também Itoriú que é uma outra escola também de espada uma coisa muito semelhante e isso é também algo que a gente vê na esgrima europeia então você pega por exemplo a rapieira que é uma espada europeia que é famosa por ser uma espada muito ágil isso aqui não é uma rapieira mas a rapieira é uma espada muito rápida que tem um alcance muito grande ela é famosa exatamente por ser uma espada arisca muito agressiva muito rápida e boa parte de técnicas da rapieira é isso o adversário vai tentar te acertar você sai e acerta ele com a sua ponta então existe isso na rapieira e a gente não está falando da rapieira contra uma outra espada que é lenta não é uma rapieira contra outra rapieira isso em diversas escolas de rapieira isso é uma prática da rapieira você está ali e o adversário tenta acertar a sua cabeça você abaixa e acerta o seu adversário então isso também é tai sabaki deslocamento do corpo e aí o quanto que você se desloca e se vai ser bem sucedido ou não depende da sua estratégia então tem coisas que são impossíveis de fato então tem determinados movimentos que de fato não vão funcionar nunca mas não quer dizer que isso não exista que esquivar evitar o golpe da espada do adversário é algo que não exista que nunca vai dar certo muito pelo contrário isso é documentado em mais de uma arte marcial em mais de uma tradição não apenas no Japão mas também na Europa e em outras partes do mundo exatamente porque o pessoal fazia isso isso fazia isso e funciona agora com relação também por último agora fechando com relação a ideia de que as coisas precisam ser validadas através de sparring e o Johnny comentou o pessoal de rima utiliza bastante sparring testa as coisas de verdade não é bem por aí vamos testar se eu consigo chutar um pênalti do lado esquerdo embaixo do gol então eu já entreguei qual que é o meu objetivo o que eu vou tentar fazer então o ideal seria você não saber o que eu vou fazer e aí as coisas começam a ficar caóticas e é uma coisa que isso acontece também na arte marcial o Kendo por exemplo ele é uma simplificação das técnicas de Kenjutsu muitas técnicas que do Kenjutsu não entraram no Kendo por conta de serem perigosas o Judo mesma coisa muitas técnicas de Jujutsu mais tradicional mais antigo não entraram no Judo porque eram técnicas muito perigosas para serem treinadas segundo o modelo do Judo e isso acontece também com rima então por exemplo de um grupo de um grupo de rima ao qual eu participei de alguns treinamentos e tal tive uma interação com o pessoal da espada mesmo o pessoal se dedica ao estudo da espada segundo o Fiore e uma grande parte das técnicas ali do Fiore não podem ser empregadas durante o Sparring não podem ser utilizadas no Sparring por conta de serem perigosas então o pessoal limita isso aqui não pode fazer porque se tentar fazer isso aqui a chance de machucar é muito grande e aí eu passei uma instrução de Abrazari para o pessoal que é um conteúdo do manuscrito que eu já estudei já documentei tem a minha interpretação a respeito do Abrazari e também Abrazari é uma luta agarrada de rima nossa como a espada brilha bom então Abrazari praticamente não tem campeonato então você pega o manuscrito ali do Floss do Elatório toda a parte de luta corpo a corpo que é uma coisa que deveria ser mais praticada exatamente porque você não precisa de equipamento você não precisa de uma espada para treinar Abrazari você simplesmente precisa do seu corpo em boas condições um parceiro de treino bom senso e talvez um pouco de conhecimento prévio de como cair no chão uma coisa que ajuda bastante se você já treinou um judô jiu-jitsu ou no meu caso ninjutsu então isso facilita para a gente e o pessoal quase não pratica Abrazari muito por conta de que o pessoal quer praticar a espada e esquece que existem outras coisas de rima como a daga Abrazari e outras armas também da Europa e também essa questão do perigo muitas técnicas do Abrazari são perigosas a ponto de não, não dá para usar isso aqui no sparring vai machucar vai machucar é perigoso e isso acontece mesmo por exemplo no caso das redes sociais japonesas o pessoal fala ah, o kata que é um negócio que é combinado não é combinado não é combinado ele é praticado então como que é você me ataca e eu vou fazer a minha resposta se o seu ataque me acerta eu falhei tá e tem casos em que tem técnicas que a gente apenas descreve porque não dá para fazer tipo mesmo você tendo todo o ambiente controlado do kata não tem coisas que você não controla por exemplo a gravidade tem técnicas nossas de projeção que você vira o cara de cabeça para baixo e solta e deixa ele cair e existe a possibilidade do cara bater a cabeça no chão ali machucar a cervical então e aí como que você faz o negócio como que você pratica uma coisa dessas então muitas vezes a gente só chega até um certo ponto e para então infelizmente por mais que exista a possibilidade de você vestir proteção colocar regras e enfim e fazer um sparring de alguma forma tem coisas que não dá para colocar no sparring e eu acho que é meio complicado você carimbar alguma coisa tipo isso aqui não funciona porque eu não consigo testar no sparring eu acho que as coisas não são bem por aí bom pessoal fiquei sem memória do celular mas bom esses são os pontos aí acredito que o vídeo conseguiu pegar tudo lembrando que o intuito não é de forma nenhuma denegrir o Johnny muito pelo contrário o intuito é exatamente através dessa interação a gente trazer informações que eu tenho e informações que ele tem e assim a gente agregar conhecimento à comunidade exatamente para quebrar os mitos e para a gente entender melhor tanto as armas e como elas eram empregadas e como elas são estudadas até hoje pelos praticantes bom se você gostou desse conteúdo por favor deixe o seu ovinha compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você não é inscrito no meu canal por favor se inscreva muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais